Em maio deste ano, o setor de serviços registrou um crescimento de 1,1% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em abril, a taxa ficou em 1,7%. O acumulado no ano atingiu 2,3%. A pesquisa mensal de serviços traz os dados sobre o setor em todo o país e reúne atividades do segmento empresarial não financeiro, menos saúde, educação, administração pública e aluguel. A publicação completa está no site do IBGE, em ibge.gov.br.